Uma mulher, aquela mulher que veio atrás aqui da água, da energia, pensando que aqui é o SAI, agora é água, não sei dar uma... É lotérica, né, pra fazer pagamento. Pensando que é lotérica, pra fazer pagamento, pensando que é equatorial, etc e tal. Pois é, e ainda é supermercado, aí eu vou dizer uma coisa. Pois é, ainda botei na mão dela o que foi, tá lembrando naquele dia, os ovos. Botei na mão dela os ovos. Foi, foi. Como é teu nome, menina? Marilene. Ô, Emanuel, pode ficar distante. Dona Marilene, fale alto. É Marilene. Não comeu ovo, não? Não. Pois é, aí botei, gostou dos ovos? Os ovos eram grandes nas suas mãos? É. É. Não, foi... Foi o que que a senhora levou? Comprou o quê? Ó. Não, com um tablado. A bandeja, a bandeja. Foi. Aí a senhora ganhou aqui no programa Derrubado a energia. Quanto foi? Tudo deu quase 200 conto, foi? Foi. Aí ganhou a passagem. Foi. Não acostume não. E eu disse a senhora que hoje a senhora viesse, que ia levar um arrumaduzinho que eu ia conseguir lá com um amigo meu lá de Arapiraca, o Tonho, o Tonho do Madeirão. Foi ou não foi? Foi. Foi verdade. Então, chama o menino aí, o seu neto. Ô menino, pega aquele saco, um desses sacos aí, pode pegar, viu? Pode pegar. Ó, bote nas pernas. Segura, bote aí. Bote nas pernas. Dá pra você? Dá. Dá ou não dá? Se não der, dá a outra pessoa. Dá, dá, dá. A senhora quer? Quero. Quer que eu dê a outra pessoa? Não tem problema não. Não, não. Hein? Não. Ó, e aí tem um monte de coisa aí. É. Feijão. Dá pra cagar um bocado aí, né? Tá entendendo como é? Agora, primeiro tem que comer, né? Claro, é verdade. Tá bom assim? Tá. Tá entregue? Tá entregue. Pronto. Eu não disse que ia trazer, pois eu tô trazendo. Então, Deus abençoe. Obrigado, né? E muito obrigado por ter confiado no programa Derrubado. Tá.